Chefe de orquestra, cansoneta cantada pelo baiano pra casa Edson, Rio de Janeiro. Ah, que dia um chefe de orquestra de uma beleza sem igual, que tinha um modo de regir com uma graça especial. Todas as damas e as carronas cortejavam-se ao senhor, porque nenhuma resistia ao seu olhar fascinador. Um dia uma princesa sem mesmo se importar, com sua alta nobreza também soube arranjar. A história que o chefe que não pensava mal, seguiu a bela dama sem mesmo dar por tal. E o pistão pintou na vál. E o trombone trombonava. Todos os músicos marcando passos, seguiam o chefe sem parar. E os instrumentos a compasso continuavam a tocar. Mas imaginem a surpresa em que o chefe não ficou, ao notar que toda a banda sem querer o acompanhou. E a princesa que era amável, sem com isso se perturbar, os recebeu com a ar afável e convidou-os a entrar. O maestro muito teve com ela que conversar. O bombe então esteve com a criada a falar. A cozinheira então conversou com o pistão. A flauta que era grejeira falou a lavadeira. E o pistão pintou na vál. E o trombone trombonava. E a caixa fazia. todos os músicos marcando passos, seguiam o chefe sem parar. E os instrumentos a compasso continuavam a tocar. Todos os músicos marcando o passo, seguiam o chefe sem parar E os instrumentos a compasso, continuam a tocar